É o Neife, nem melhor nem pior, o diferencial Danilo Chatinho, tá de bobo MC Reis e na voz, entendeu? Não entendeu? Tá surdo, elas estão descontroladas Só tem mulher safada Pro Neife de partir a roupa e já tão tudo pelada Eu não sou prefeito, não pinto de promessa Aproveitem garotas, não existe outra vida É essa ou essa? Hoje é dia de cachorrada, noite das safadas Vem me dar, vem me dar, vem me dar Vem me dar perocada Fica louca, pode tirar a roupa Vem me dar perocada Então toma sua safada Hoje é dia de cachorrada, noite das safadas Vem me dar, vem me dar, vem me dar Vem me dar perocada Fica louca, pode tirar a roupa Vem me dar perocada Então toma sua safada Tá olhando novinha porque quer fuder, se eu sinto de jeito de dar um sacode As minas já tão preparadas, elas tão viciadas no saco roxo Soca, 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 soca de quatro, de quatro, joga mais quatro Soca, 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 soca de quatro, de quatro, de quatro, joga mais quatro É o John Jones, porra Ah, agora eu entendi E elas mandam o John Jones Não tem jeito Agora todas as peças se fecharam Elas estão descontroladas Só tem mulher safada Não é fim de partir a roupa e já tão tudo pelada Eu não sou prefeito, não vim futebol Aproveitem, garotas, não existe outra vida É essa ou essa Hoje é dia de cachorrada Noite das safadas Vem me dar, vem me dar, vem me dar Vem me dar, vem me dar, vem me dar, ficar Fica louca, pode tirar a roupa Vem me dar, vem me dar, fica Fica louca, pode tirar a roupa Então toma sua safada Hoje é dia de cachorrada Noite das safadas Vem me dar, vem me dar, vem me dar Vem, vem me dá uma perocada Fica louca, pode tirar roupa Vem, vem me, vem me dá uma perocada Então toma só sua tola Tá olhando novinha, por que que é foder? Se eu certo de jeito e te dou um sacode As minas já tão preparadas, elas tão viciadas no sacode Vem me dá uma perocada Soca, 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 de quadro, de quadro, de quadro, joga mais Soca, 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 de quadro, de quadro, de quadro, joga mais É o John Jones, porra Ah, agora eu entendi E elas mandam o John Jones Não tem jeito Agora todas as peças se fecharam Meu bem, você me dá Água na boca Vim jogando, vim jogando a cinturinha na minha boca E esse reizinho na voz Água na boca Na parte dos amigos tem um whisky, tem barinho Liguei o paredão, aí ela se anima Então vem piranha rebolando Piranha rebolando Só me escolheu porque eu já tô portando Então confessa pra si mesmo que tu gosta de palando Eu tô observando Você vem jogando a cinturinha, ela vem quebrando Vem quebrando Meu bem, você me dá Água na boca Água na boca Água na boca Na minha cinturinha, ela vem quebrando Vem quebrando, vem quebrando Tudo se dá Você vem jogando a cinturinha, ela vem quebrando Vem quebrando, vem quebrando Vem quebrando, vem quebrando Ela vem quebrando, vem quebrando Vem, 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 vem quebrando Vem quebrando, vem quebrando Na classe dos amigos tem whisky, tem balinha Peguei o paredão, aí ela se anima Então vem piranha rebolando, piranha rebolando Só me escolheu porque hoje eu tô portando Então confessa pra si mesmo que tu gosta de malandro Eu tô observando Você vem jogar minha cinturinha, ela vem quebrando, vem quebrando Meu bem, você me dá água na boca Água na boca Água na boca Minha cinturinha, ela vem quebrando, vem quebrando, vem quebrando Eu tô observando Você vem jogar minha cinturinha, ela vem quebrando, vem quebrando, vem quebrando Vem, 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 vem quebrando Tem quebrando, tem quebrando, tem quebrando Pra dog no beat, sempre é pelou MC Reizinho na voz Tá ouvindo não é? Tá surto! Neguinho da bass O pé é sadio Vindinho do coque na cena Pega Essa eu fiz pras preparada Que gosta da bagaceira Que gosta da cachorrada Vem casada, vem solteira Empina, faz a posição, começa, não quer mais parar Minha olhou a noite e tu tá ca doida pra mim E quando solta esse pontinho Ela começa a jogar Ela para um pouquinho Ela gira de frente e vem assim Ela para um pouquinho As bolas moleque que é solteira Se prepara pra sentar Ela para um pouquinho Rebolando de choquim Ela para um pouquinho As bolas moleque que é solteira Se prepara pra sentar Rebolando de choquim De choquim De choquim De choquim De choquim De choquim Sempre a perda Se prepara pra sentar Essa eu fiz pras preparada Que gosta da bagaceira Que gosta da cachorrada Vem casada, vem solteira Empina, faz a posição, começa, não quer mais parar Minha olhou a noite e tu tá ca doida pra mim E quando solta esse pontinho Ela começa a jogar Ela para um pouquinho Ela gira de frente e vem assim Ela para um pouquinho As bolas moleque que é solteira Se prepara pra sentar Ela para um pouquinho Rebolando de choquim Ela para um pouquinho As bolas moleque que é solteira Se prepara pra sentar Tenta, 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 tenta Rebolando de choquim De choquim De choquim Se prepara pra sentar Tenta, tenta Ela para um pouquinho Tenta, tenta, tenta Que isso? Essa gira de frente e vem assim As bolas moleque que é solteira Se prepara pra sentar Tenta, tenta, tenta Que isso? Solta o cavaco equivocado Tenta, tenta Tenta, tenta MC Renzi na voz Tenta, tenta Tenta, tenta 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 Que caca Quem não presta vem sentando lentamente O mundo se acabando e ela não se arrepece O desenvolvido que essa safada gosta Bota pegando sigilo nos panas Por isso que ela volta Senta gostosa Tenta 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 Mulher lambuza, o copo se atraca, o que é isso, pô? Ela não presta, Rick, vou ter que te falar Ela não presta, Rick, vou ter que te falar Só presta pra sentar Grado, grado, aqui no beat Out, box Out, box Pilantrinha safada, cheia de tatuagem Joga na minha frente, mostrando habilidade Na cama se garante, por cima ela quer subir Joga na minha cara querendo me iludir Ela não presta, Rick, vou ter que te falar Ela não presta, Rick, vou ter que te falar Só presta pra sentar Só presta pra sentar Só presta pra chupar Só presta pra chupar Tipa, chupa, lambe, lambe, engole, engole o sinto de Vem mulher, lambuza, o copo se atraca Ela não presta, Rick, vou ter que te falar Só presta pra sentar Não me prometeu nada, mas entregou demais Me olhou de casa e jogou pra tag Marquinha afiada, vê mais que covade Ficou de guarda, tu já sabe Eu vou te pegar Vou te lamber, vou te morder, te arranhar Então se prepara pra me ver, sentar Porque tu gosta da loirinha Tá bom, gente, noidinha Que te tira o ar Cola no QG O que vamos fazer? Muita pressão, ela cavalgando, tira brava Monta, monta por cima, entra a menina levada Toma sequência, vem sussurrando, falando maldade Faz a posição, fica prontinha pro abate Eu vou te pegar Vou te lamber, vou te morder, te arranhar Então se prepara pra me ver, sentar Não me prometeu nada, mas entregou demais Me olhou de casa e jogou pra tag Marquinha afiada, vê mais que covade Ficou de guarda, tu já sabe Eu vou te pegar Vou te lamber, vou te morder, te arranhar Então se prepara pra me ver, sentar Porque tu gosta da loirinha Tá bom, gente, noidinha Que te tira o ar Cola no QG O que vamos fazer? Muita pressão, ela cavalgando, tira brava Monta, monta por cima, entra a menina levada Toma sequência, vem sussurrando, falando maldade Faz a posição, fica prontinha pro abate Eu vou te pegar Vou te lamber, vou te morder, te arranhar Então se prepara pra me ver, sentar Eu sou teu Vem na pele, no pelo Eu te botando de jeito Tu gemendo baixinho, tomando um vinho Eu pego seu cabelo Eu sou teu ouro Dezoito quilates É que eu não sou pura Eu te mostro mais tarde Cê faz de um jeito que quando termina Eu gosto sorrindo Me leva além e toda vez eu ligo Pedindo de novo Tô viciada em você Fico até o amanhecer Cê não liga Se eu te acordo Te peito no braço Vem na pele, no pelo Eu te botando de jeito Tu gemendo baixinho, tomando um vinho Eu pego seu cabelo Eu sou teu ouro Dezoito quilates É que eu não sou pura Eu te mostro mais tarde Cê faz de um jeito que quando termina Eu gosto sorrindo Me leva além e toda vez eu ligo Pedindo de novo Tô viciada em você Fico até o amanhecer Cê não liga Se eu te acordo Te peito no braço Entendeu ou não entendeu? MC Reizinho na voz MC Reizinho na voz Entendeu ou não entendeu? Tudo de Nike, maloqueiro, magnata Do meu lado, sempre as mais gata Dentro do jeep, safadeza e fumaça Tocando aquela noite das safadas Putara e cachorrada, putara e cachorrada Quando elas se juntam, não vale nada Putara e cachorrada, putara e cachorrada Quando elas se juntam, já sabe Me vê sorrindo, mas não conhece um quarto Ninguém conhece a mente do palhaço Vivendo essa vida, bebendo pra esquecer A noite é dói safada Deixa ela descer Ou vai de quatro, amiga Ou vai de quatro, amiga Então vai, vai De quatro, de quatro De quatro, de quatro De quatro, de quatro Que ela toma, toma, toma botada Todos de Nike, maloqueiro, magnata Do meu lado, sempre as mais gata Dentro do jeep, safadeza e fumaça Tocando aquela noite das safadas Putara e cachorrada, putara e cachorrada Quando elas se juntam, não vale nada Putara e cachorrada, putara e cachorrada Quando elas se juntam, já sabe Me vê sorrindo, mas não conhece um quarto Ninguém conhece a mente do palhaço Vivendo essa vida, bebendo pra esquecer A noite é dói safada Deixa ela descer Ou vai de quatro, amiga Ou vai de quatro, amiga Então vai, vai De quatro, de quatro De quatro, de quatro De quatro, de quatro Que ela toma, toma, toma botada Reizinho na voz Entendeu ou não entendeu? Gata, esse perfume me faz lembrar você Não consigo te esquecer Assumo o que eu fiz Foi uma remancada Me perdi pra essa safada Eu errei Eu fui covarde Você não mereceu Quando eu percebi era tarde Eu errei Eu fui cruel Caçando minhas mágoas Fudendo ela no motel Só pancada seca na bondada famosinha Fumando a da braba Enquanto a gatinha quica Até tô gostando dessa vida de artista Flash na tacara Tu incorpora uma putinha Eu errei Eu fui covarde Eu errei Eu fui cruel Caçando minhas mágoas Fudendo ela no motel Traçando minhas mágoas Pra daqui no bit Sempre a pele Gata, esse perfume me faz lembrar você Não consigo te esquecer Assumo o que eu fiz Foi uma remancada Me perdi pra essas safadas Eu errei, eu fui covarde Você não mereceu quando eu percebi era tarde Eu errei, eu fui cruel Caçando minhas mágoas, fodendo ela no motel Só pancada seca na bondada famosinha Fumando a da braba enquanto a gatinha quica Até tô gostando dessa vida de artista Flash na tacara, tu incorpora uma putinha Eu errei, eu fui covarde Eu errei, eu fui cruel Caçando minhas mágoas, fodendo ela no motel No escurinho a gente taca no lento Faz um movimento Pra cima e pra baixo e joga e joga Tapa na bunda, aperta o seu pescoço, puxa o seu cabelo Cê pede de novo, socando, socando, socando gostoso Vou colocar no escurinho Tapa no lento, faz um movimento Pra cima e pra baixo e joga e joga E aí o dia sai a corteira, tá descendo até o chão Eu gostei desse sorriso, ou faz bolera ou para não Tapa na bunda, aperta o seu pescoço, puxa o seu cabelo Cê pede de novo, socando, socando, socando gostoso Vou colocar no escurinho Taca no lento, faz um movimento Pra cima e pra baixo e da nada vai jogar Tapa na bunda, aperta o seu pescoço, puxa o seu cabelo Cê pede de novo, socando, socando, socando gostoso Vou colocar no escurinho Taca no lento, faz um movimento Pra cima e pra baixo e joga e joga E aí o dia sai a corteira, tá descendo até o chão Eu gostei desse sorriso, ou faz bolera ou para não Tapa na bunda, aperta o seu pescoço, puxa o seu cabelo Cê pede de novo, socando, socando, socando gostoso Vou colocar no escurinho Taca no lento, faz um movimento Pra cima e pra baixo e da nada vai jogar Tia que é a atravessada, na cintura o pote Eu sento pro DJ do baile porque ele me deixa forte Como é que pode? Como é que pode? Mete soca, bota firme, me dando aquele sacode Como é que pode? Como é que pode? Mete soca, bota firme, me dando aquele sacode Bota firme, bota firme, me dando aquele sacode Ela vem jogando por cima de mim Que cada ataque arremessa, ela cai de frente, ela cai de corte O reizinho que te sapeca Tia que é atravessado, na cintura o pote Ela senta pro DJ do baile só porque ele deixa fé Mete soca, bota firme, me dando aquele sacode Bota firme, bota firme, me dando aquele sacode Me dando aquele sacode Sacode, sacode Malvado Prado aqui no beat Sempre apelando MC Racing na voz Entendeu ou não entendeu? Tia K atravessado, na cintura o pote Ela senta pro DJ do baile só porque ele deixa forte Como é que pode? Como é que pode? Mete soca, bota firme, me dando aquele sacode Como é que pode? Como é que pode? Mete soca, bota firme, me dando aquele sacode Bota firme, bota firme, me dando aquele sacode Ela vem jogando por cima de mim Que cada ataque arremessa, ela cai de frente, ela cai de corte O reizinho que te sapeca Tia K atravessado, na cintura o pote Ela senta pro DJ do baile só porque ele deixa forte Mete soca, bota firme, me dando aquele sacode Bota firme, bota firme, me dando aquele sacode Me dando aquele sacode Sacode, sacode Malvado Música Tchau, tchau.